Por muito pouco, o funcionário de uma loja agropecuária não foi esfaqueado por um cliente em surto psicótico. Ele só parou quando o proprietário do estabelecimento sacou a pistola e fez um disparo para o alto. Os funcionários conversavam normalmente quando o suspeito começou a gritar e pegou uma faca que estava no balcão. Ele começou a correr atrás de um dos funcionários que saiu para a rua. Depois, retornou e começou a correr atrás dos demais e chegou a encurralar um deles, momento em que o proprietário deu um tiro para o alto. O suspeito então se conteve, colocou a faca em cima do freezer e saiu normalmente da loja. Os policiais foram acionados e encontraram o suspeito em um carro. O mesmo já é conhecido por ter problemas psicológicos e fazer tratamento. Ele então foi encaminhado ao hospital municipal para ser medicado.